Hoje no Minecraft e meus amigos vão jogar um minigame de impostor Sim, um de nós vai ser possuído por uma aura maligna E vai se ficar e vai querer eliminar todos os outros E a gente que é inocente vai ter que descobrir Que essa pessoa que está com a aura é infectada por outros Ok, gente, vocês estão preparados para serem infectados Ou serem caçados por alguém do mal? Cala, cala, cala Ai, da verdade, já tá aqui no tematizado A gente tá vendo que a textura tá até diferentinha Mas sem enrolação, vambora Quem for inocente avisei, por favor Quem será o assassino? Eu sou inocente, hein, sou inocente Gente, lembrando, uma coisa que eu preciso explicar A gente tá vendo esse ritual em cima, a gente precisa manter ele Encontrando ele o mais rápido possível na floresta Olha ali a Mona Lisa Eu tenho um chute de quem é o assassino Quem? Alguém pode ter lido no começo Quem leu? Saúl, eu vou ser o assassino, Saúl Eu sou o assassino? Eu tô com medo, tô com medo do Saúl Eu tô suspeitando de que você é o assassino Achei, achei, achei ritual, achei ritual Só mantém Eu perdi onde é que eu tô Cuidado, vedrão, que a gente tá tipo em um lugar óbvio com o assassino Fazer igual pra falar Como é que é? Tchimabegos Ai que da hora com o osso Eu quero uma baladinha Tem um item ai? O que que é isso aqui? Nossa! Os poderes de creme AI! Copyright! Copyright! Na vida eu fiquei sogro Tá maluco, tá maluco Desboletização família Já corre, já corre Calma, calma, calma O bicho tá correndo atrás de vocês? Não, não, não tem nada O que é isso? Eu tenho certeza Não, não sou eu não Tô escuro, tô escuro, tô escuro Gente, o que que é esse negócio de Omni? Omni É um... Ah, eu acho que é um scanner, não? Tenta usar Eita! Você viu todo mundo, tá O Alex tá andando separado na floresta O Alex tá andando separado na floresta Cadê você amigo? O que que é isso? Que que é isso? Eu acho que ele tá aqui perto de mim Não vejo Junta nele! Ferrou, 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 ferrou Ferrou! Gente! Socorro, socorro Você tá vivo O panele go! Fantastas, vocês podem conversar Que? Ai, tá invisível do meu lado! Ai, eu tô aqui, tô aqui, tô aqui Eu tô com medo Ele vai achar a gente Ele vai achar a gente Ele vai achar a gente Tem um detector de movimento aqui Coloca, usa, 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 vamos ver Tá, vou usar Acho que tem que detectar a gente, né? Que legal, olha só Mostrar onde a gente tá Gui Gui, eu vi ele aí perto Aí perto? Nossa, ainda bem que você foi Ele tava aqui do lado Ainda bem que você foi bem específico Ai, Gui, calma aí Tem alguém aqui invisível, o que é isso? É fantasma É fantasma Gui E aí, gente tem que lembrar do ritual É verdade Nossa, a gente também consegue abrir a baús também É legal que você lembrou o assassino do ritual também, né? Vocês podem ajudar a gente usando o... Vocês podem dropar? Os fantasmas, eles podem conseguir tipo tpzinho e puxar a gente pra ajudar, sabe? Hum, é verdade E essa música? Nossa, e essa música do lado, a gente tinha que ver a música Ai, o assassino tá perto, não Eu tô arrepiadinho Ai, tem caminho pra cá? Ai, que legal Ai, tá me seguindo aqui invisível, gente Que medo Ai, gente! Caramba, você! Eu vim aqui Ué Gente, é um ritual Eu tô... Quer quieto, Pedrão? Isso aconteceu muito grande, eu tô perdido Ai Eu não encontro nada dos pau O que é isso? Link? O que é Link, gente? Ai Na Bada pela Bada pela Bada? Eu não encontro nada dos pau Cara, eu não encontro nada dos pau O que é isso que eu achei? Cadê? Eu tô perdido, como é que sai daqui? Ai Aqui Gente, o que é esse negócio de linked? É pra você, é pra você dar o TP Ah, eu entendi, entendi Link Link Cheguei Uh, nossa Ah tá, eu puxo alguém ou eu vou pra alguém? Quando você é fantasma, você é fantasma? Não, não. Ah, então você vai morrer. Que isso? Alguém consegue me dar o help? Quem tá na floresta? Nossa, você tá preso. Nossa, você tá preso? Cadê ele, cadê ele? Ele caiu aqui. Cadê ele? Esse manipulation eu prendo? Vem, vem, Pedro. Você tá vivo ainda, Pedro? Achei que você tinha morrido. Não, eu tô vivo ainda. Eu tô com os markbomb aqui também. Deixa pra trás não. Deixa você cagar. Ele caiu na armadilha por aqui. Tem negócio pra cá aqui. Eu tenho um Omni, o que isso faz? Ele caiu na armadilha pra cá, gente. Aqui, aqui, aqui. Vamos ver mais ele aqui. Você achou ele? Achei, achei, achei. Aqui, aqui, aqui. Ele vai acertar. Vai acertar. Vai acertar. Aqui, aqui, na porta. Aqui, aqui, aqui. Tava do outro lado. Meu Deus. Vai, Pedro. Usa manipulation nele. Vai, Pedro. Manipulation. Ai, ai. Vai, gente. Acaba com ele. Eu tô cego. Eu vou tacar a flecha, não sei. Vai, Kick Tracker. Acaba com ele, acaba com ele, acaba com ele. Acaba com ele. Acaba com ele. Não! Acabou meu poder. Não! Calma. Carrega o poder. Poder no ar que carrega. Ele tá botando? Não, não, não. Não, não, não. Já foi, já. Volta aqui. Já foi um coração, já foi um coração. Pega aqui, Pedro. Pega aqui, Pedro. Tem que andar rápido que o ritual tá acabando. Vai, gente. Ele vai ficar rápido. Ele vai ter super pulo. Ele vai sair daqui. Nossa, quase morri. Rapaziada, não. Ele tá super pulo. Corre, rapaziada. Rapaziada, não tá preso. Volta mais uma barrinha. Uma barrinha. Uma barrinha e um coração. Ai, você tá preso. Ai, gente. Bate não, mano. Tô com dois corações. Ai, ai, véi. até batendo no fantasma. Não! Valez? Sobrou aqui. Eu sou o sal? Ai. Eu sc Σ pouquinho. Só o sal? Como é que saio daqui? Olha, você não vai conversar. Você não vai ganhar nada me matando. Gull, usa o... Carpa com ele, né, Saulo? Vai, Saulo. Ah, ele vai ficar bolado agora, Saulo. Já era. Primeira Qual its... e agora ele tá profundeludo Dekka. Almoço dos almoço! Valeu, valeu! Valeu, valeu! Valeu, valeu, valeu! Eu não tinha flash, mas não tinha um arco, cara. É então, eu achei muito de flash! Ah, vocês me tiraram uma barrinha, tá? O Alex, mesmo sendo ruim, ele ganhou. Como é que pode? É. Ó, galera, eu consegui item! Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Era só a gente deixar ele lá até... Isso aqui é bom! Isso aqui... Opa! Isso aqui é melhor ainda. Tá, o manipulation, gente, eu faço o quê? gente gente eu tenho um negócio de chá penecim que daqui daqui quatro tá mas você vai me dar um quem quer quem quer viver agora sim ritual eu tô caçando eu não acho nada sou ruim o problema que eu falei né eu fico a boca grande e eu posso eu foco né você pode ser o foco mas se você fosse se você fosse um psicológico né aí aí família eu vou falar quem que é o que é o que você sabe quem é para falar você já sabe quem é o meu deus é o pedro a casa também eu acho que é o pedro também que é hoje eu acho que eu falar hoje eu ele tá pois é eu tô com a amiga que o tempo todo oi mas quem disse que a amiga amiga pode ser só com que legal eu sou assim deixa o ritual grandão lá ou finalmente descobrir qualquer bagulho eu acho que é o pedro mesmo ele tá sabendo muito bem meu deus a gente descobri uma coisa hoje em cima aí melhorar a história da história que uma caber uma ai eu to evitando moral isso aí é palhaçada tá mas o quilôico susto para a gente comprar com a brady velho Ó. Gente, hoje é um monte de flash, mas não é ligado. O Alex tá muito quieto de novo, cara. Tá aparecendo todo mundo, tá aparecendo todo mundo. Ih, cadê vocês? O Alex tá muito quieto, cara. O Alex tá me seguindo, véi. Isso que o item é esse aqui. Ah, mano. Ai, que medo. Ah, ah, ah! Ai, ele morreu do meu lado. Ai. Mas o Moto pode falar, não pode? Ele pode falar? Pode falar quem é. Não, sim, você não pode deturar quem é, meu gente. Tem uma pessoa que não tá morrendo. Olha, amigo, eu já descobri quem é o assassino. E ele tá preso. Não, não sou eu. É o Saulo o assassino, gente. Ele assassinou o Pedro aqui agora. Como assim? Vocês não perceberam que o Saulo acabou de falar Ai, morreu do meu lado. Tem alguém correndo atrás de mim, é o Alex, sai. O Alex tá correndo atrás disso. Não, eu escutei. Não, não, pode vir aqui, pode vir aqui na prisão. Ah! Eu tava escutando, eu tava escutando um monte de... Gente, presta atenção. Eu vou ler. É o Saulo. Meu Deus, Guilherme. Mano, eu escutei um monte de hit aqui. Ah! É, dando pena se isso mostrar. É, dá pra vir. Não, eu escutei. Ritual! Ah! Ai, que... Ah! 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 Não! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ele focou! Não! Meu Deus! Que que é isso? Não, não deu! Mano, ele deu muito hit, só que não deu, velho! eu tava ligado agora ficou rápido agora sujou não você pode vir aqui ninguém mandou ficar invisível naquele tempo mano eu tinha batido o pedaço não morreu com o saulo é porque eu escutei o hit ali e o saulo tava ali a mãe eu falei quando ele estava com o negócio só o sol só a mão ou quantos corações com o sol está ó a lei me tirou a barra segunda barrinha inteirinha olha muito forte aqui quando liga o poder já era fi eu achei que eu pentei uma alavanca eu achei que na moral na moral de uma coisa não deixou assim no perto da área por favor da hora que hora ela não gosta vermelho lá atrás se deixar o tempo não pode sair para o ritual ou se o tempo desse mais rápido ainda agora nossa eu fiquei perto do do e toco da hora de o meu filho meu bagulho desceu mas aí é que vem bocada você vê não vem a gente não fez nem uma smoke mas o ritual o ritual não é que eu tô na metade gente a verdade é que alguém tá perto do ritual a gente se for é de novo o mapa fica quebrado o alex está com a gente aqui olha que isso aqui dá um lugar alex está com a gente não confio nele não tô só avisando não tô dizendo que é confiar dá uma passadinha aqui no ritual todo mundo só para ver quem é só mais rápido quanto mais gente tem não sei mas eu vou dar uma saída aqui rapidinho ah não não muda nada ó ficou só o alex não desceu tá queria deixar esse ponto isso aí tá desceu a gente que mexeu todo escuro a foi eu eu já fiquei no ritual depois de vocês eu pronto a gente acha que eles estão tá porque a gente tá procurando as pessoas loucamente ele tá mas eu tô procurando item não sei onde tem muito item eu tô procurando o baú ele é uma é uma caixa mais escura não é baú baú sim tem baú baú e tem caixa é essa caixa que vem os itens melhores nossa essa caixa eu achei duas só e a única e tem uma que eu achei que é é lori tem um livro falando nossa assim nem se existe quer saber 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 o gatinho cara tá muito quietinho fala comigo fala com a gente aqui tá muito quieto com medo aqui calma eu tô vendo o que eu tô pegando eu pego esse negócio de manipulation eu já tô pegando eu já tô achando que é alex de novo cara ixi eu ouvi um barulho que que é isso a minha foi de nex a minha foi de nex tava junto com alex hein a minha que tava junto com alex não é possível que foi alex não eu juro pedrão a gente eu tô pedindo eu tô perdido né eu tô perdido não é bocada o único que eu tinha chance eu acho que era o meu charme d5 que nunca vai desaparecer eu ganhei eu ganho mais de kit alguém achou bastante charme d5 alguém quer mais de kit nossa escura aqui que é isso velho eu acho muita flecha mas nunca achou eu quero te dar uma dica eu posso pode você passou pelo assassino uns três segundos atrás mas eu passei do lado do alex e do saulo ixi ixi você passou de três pessoas aí tem eu te dei três possibilidades alguém pra falar real eu pedo ele fiz até herói a seçbar a, mas eu também fui o deus pera é isso tambor eu sei vile eu provavelmente conheço eu acho que ele está assim que eu vou te bao não sabendo Não adianta. Gente, a gente falou mais de Jesus, a gente não adianta. Não dica, não dica. Eu tenho uma dica, o que passou por três pessoas, dei três possibilidades. Não, até agora eu passei do lado do Gui. Ai, gente, essas músicas dão muito medo, deixa tenso. Ai, meu Deus. Eu só tava com a internet na mão me esperando atrás de mim. Vi medkit. Então, tem medkit. O life saver reviva alguém ou ele cura? É você mesmo, você cura você mesmo. Ai, gente, tá aí fora. Vem cá, vem cá, fica aqui, fica aqui, fica aqui, fica aqui, fica aqui. Mano, é o Estãozinho, Gui, saco. É o Estãozinho, é o Estãozinho. Ah, ó, vamos fazer jogo psicológico comigo mesmo? Eu tô falando sério, Gui. Vamos fazer jogo psicológico comigo mesmo? Eu tô seguindo essa coisa. Cagamô! Cagassem o quê? Eu achei o que eu achei, eu achei o esfregão. Espera no 2022, vamos dar a Copa do Mundo. O que que o esfregão faz? Amigo, Zuzu, nunca ia falar com você. Isso, entendeu? Sai! Mas você tá gastando à toa a sua anta. Aham, ah, claro. Pega aqui, se eu fosse assassino de drofar, é isso? Pega aí, gente. Que legal. Não crie caçalo, não crie caçalo. Opa, achei um machado. Você achou um machado? Cara, eu vou ser muito traído, cara. Eu achei quatro machados. Ai, eu vou ir levar as facadas. Ah, você tá doido esse aí também. Não tô indo nem levar a facada não, puta. Tá aí, está. Ah! Eu estou! 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 Eu sou eu, gente. E vocês estão... Alex é muito frustrante, né, amiga? A gente tá aqui... A gente tá aqui, correndo atrás. Eu vou te pegar agora. Mas caramba! Você tá atrás de mim! Você tá atrás de mim! Você tá atrás de mim! Vai, Solo! Olha o tempo! Olha o tempo! Pedro, você tá com machado? Você tá com machado? Gente, gente, gente. Ritual! Pedro, você tá com machado? Pedro, você tá com machado? Pedro, me prova a crenha você. Eu estou! Eu estou indo! O bagulho do ritual é da hora, realmente. É... Quando passa perto, eu diminui, né? Ai... Quem tá aqui, Pedro? Oi, você tá aqui? É o Pedro. É o Pedro. Acabei de ver. Safado. Não, não, não! É o Pedro! 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 Que traição! É o quê?! É o quê?! Minha gente! É o quê?! É o Pedro! É o Pedro! É o Pedro! Cadê vocês? Gustavo! O tempo! Que isso vale, Bruno? Mais falsa é começar! Eu só sei que é novo! O tempo vai acabar, cara! O tempo vai acabar... Eu só... É o tempo, Gui. É o meu Под desse tempo, Gui. Você vai comer aí. Meu Deus, vocês não confiam em mim. Ah, não confio mesmo, não. Ninguém confia que nem ninguém... É, eu não confio em ninguém, mesmo. a faca é o detetive a minha vida para mim eu não sabia também não sou eu ele mostra uma faca nas costas que vocês não entenderam a faca é uma habilidade do assassino é sério eu dei uma faca eu não ganhei faca ele soltou no balde gente o pedro estava fazendo o começo gente mas é porque pedrão sabe o que eu tinha feito de você dentro do ritual apareceu um símbolo de emergência e começou a descer então apareceu eu pensei que estava do lado eu pensei que era você você rapelou tudo o negócio da casinha não tem nada lá mais ela foi de você desculpei muito distância que estava atrás do saulo tempo ele apareceu com uma faca atrás de mim velho eu vou não sou assassino não aí olha o pata está com uma faca é verdade tem que cara eu queria falar com a frente para o pilantra o machadinho é bom não sei onde pegar o baú porcaria eu não acho o baú de encontrar contigo me relaxa aqui ó ó contigo tá bom o que que você faz o meio que o meio que o meio que é que ele não que legal que legal se você encontrar um negócio roxo olha a taca no negócio vai lá automaticamente vamos lá vem cá vamos lá no meu deus boa 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 tem dois aqui aqui ó uma chave eu tô ligando não fui eu aí também não fui eu não foi você porque que você tava com ela na mão então eu usei uma eu usei duas vezes eu vim que a gente é uma porcaria né não funciona nada é legal o link de o telefone puguinho aqui do nosso carregou quando carrega bem aqui atende aqui é um dos melhores baú mesmo o Alex foi embora por que ele é que você nem ficou com a gente aqui não é que eu tô quer encontrar coisa encontrei nada mas não gosta nem desse mais né relaxa gente esse ritual não descerá eu tô falando tá lá o tempo todo literalmente tá muito escuro não tô achando nada o assassino nunca virar até ele não é só tu não é que isso é aqui que troca a gente sabe que você vai ver que vai em janeiro tô descendo tô descendo tô descendo o estando deixa eu só ver um negocinho ó mas nem não vou dar esse aqui fica parada aí fica parada aí tô parada lá dentro lá dentro tem que deixar ter cinco de novo tá em choque parada aí calma tá em choque eu vou ficar protegido aqui com vocês porque o estado suspeito viu o estado tá muito suspeito eu dei tempo para você para com isso ele tá muito suspeito ele me deu um tapinha e o amigo apareceu aqui do nada foi embora em cadê cadê vai que tu falou que apareceu porque oi eu vou ter para a gente ouvir oi exercício não tô com o item mais ainda não troca não vai tá procurando alguém é dó 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 aí pra mim a dor é uma porrada cara vamos lá vamos lá junto vamos lá junto vai dentro da frente não tem nada a perder vai 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 rar o ritual do brian aqui ó fois eu também tô vim cá aqui eu pedi só vem é senão entra aí dentro aqui está fica parada isso é o alaço não é o estrangeiro ao acho que é amiga Ah, eu tenho um kit médico, eu consigo rilar. Também, também, também. Alguém me bateu, alguém me bateu muito forte. É o stun, é o stun. Alguém me bateu muito forte. Não fui eu, não, eu tiro. Ah, não, eu tenho um daninho. Não, eu tomei um dano muito forte. Como você tá defendendo a empresa? Não, eu to defendendo. Eu to falando que até a hora que você tá mandando pro outro lado. Mas o palestra faz o que? Eu não sei, mas você tá falando que tá com muito medo, cara. Não fui eu que te batia. Pega isso, pega isso. 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 Tem alguém batendo com o Marzinho, tô ouvindo? O stun, o stun, o stun, o stun. O stun matou o Alex. É o stun? É, eu to lupando ele aqui. É o Saulo. É o Saulo. É o Saulo. Eu acho que não é o Saulo. Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele. Não sou eu, não sou eu, não sou eu, não sou eu. É ele sim, é ele sim. É ele sim. Não sou eu, é o Saulo, gente. Para, ó. É o Saulo. É a porca. Não sou eu, não sou eu, não sou eu, não sou eu, não sou eu. Só eu, peraí, 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 peraí. É! Vai, vai, vai! Caraca, vai! Mas morrivel! Mata, PVP! Mata, PVP, PVP! Não pega, não pega nada! Senta, nada! Ai, ai! Por que eu to com fome? Eu não consigo correr! Ele é horrível, cara! Vai, 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 vai! Vai, leve, logo! Nossa senhora! Eu tô com chave nesse! Foco, chave nesse, mas... Ah é pouco desequilibrado, eu te liguei como livrinho, eu te liguei como livrinho, vai, é a última aí gente, todo mundo vem pra cá, eu gostei disso, oh para, oh machado, tem dois, um só, tem uma picareta também, me dá picareta, que que tava com a faca, tá com a faca, tá com a faca, tá com a faca, ele tá com a faca mesmo, quem tá com a faca? Quem tá com a faca? O Houston tacou a faca na mão, eu não sei como se você quer殺, ele se entregou, ele se entregou, ele se entregou. É um minuto suspeito boy, suspeito, suspeito, suspeit, subos, suspeito, subos, excitado, cão que eu que ia bolivar, sua, 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 gente acontece véi? Ai, deixa eu olhar o negócio ali, peraí. Alguém, por favor, me mata. Que que é, irmão? Calma aí. Não se irrite. Três flechas. Na moral, flecha. Eu tô com medo de confiar em alguém e tomar uma punhalada nas costas. Deixa eu ver se tem alguém aqui perto. Ah, não. Ah, fica a faca na mão. Só pra ver as dúvidas. Meu troço, Igor. Só pra ver as dúvidas. Tu quer a faca na mão? O ritual tá dentro. Ah, tem maravilha. O ritual, o ritual. Eu também não. O extensivo ficou em cima, não subiu. Não, tá dentro, não. Su, su. Não subiu, não. Su, super, então. Coisa maiúscula. Ah, o smoke bomb é pra gente ficar invisível? Aham. Tá aparecendo com faca na mão? Ah, que a hora. Hum... Agora rapelaram os bairros. É o Stazinho? 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 Não, não, não. Tô com um de vida. Não, ele bobou, ele começou a descer, mano. Burro de susto. Eu meti uma pé aqui, eu meti uma pé. Aqui Gui, aqui Gui, aqui na minha mão. Tá vendo? É uma faca de plástico. Ah, e ela não dá dano? É uma faca de mentira. Menos 90% de ataque, entendi. Ah, dá pra provar gente. Não! Ele ficou acamperando o ritual. Gui, Gui, você tem alguma arma? Carita. Tá. Eu não tenho nenhuma, eu preciso encontrar alguma. Você é zambia, nossa. Gente, ele mostrou realmente a faca assim, que ele é uma anta, né? É uma anta? Não, pior que bugou, a minha faca tava no inventário. Aham, e eu sou a Xuxi. Mas é sério, tu falou assim. Mas ele já falou que é um assassino, porque tu não tá acreditando em que deve ter bugado. Mas bugou mesmo. Mas porque ele é barrel, ele não quer mostrar que ele é barrel. Meio difícil. Mas todo mundo já sabe que ele é barrel. Fica numa posição... Pera, só tem eu e você vivo aqui? Não tem eu também, que crime. Careta. Vai, careta. Reseta uma careta. Ah, o game view. É o presidíssimo! Quero ter orado assim, caso ele vim. O game view. Pode campar aí? Não, não campou ritual não. Eu tava até agora longe. Aí eu saí e vocês falam... É verdade, ele tava longe, vai. Ele tava longe. A outra inocente, contrário, reverso. Não, não. Só de justiça. Olha, velho. Mas eu tenho smoke no baú! Eu tô com você. Gui, 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 gui. Você tem smoke? Você tem smoke? Tem, tem sempre smoke. Você tem smoke, tá. Cuidado, cuidado. Atrás, atrás, costa. Cuidado. É o Alex, meu filho. Tá assim, não sai do ritual, mas é um safado. É, agora ele realmente tá aqui perto. Aquele vim que tá acabando, né? Já era. Vocês perderam. Pronto. O que que isso faz? Gente, já era, gente. Gente, corre, gente. Corre, gente. Atrás de mim, atrás de mim. Atrás de mim, tá? Dá pra ver o item na mão, tá? É, dá pra ver o item na mão. Que ruim. Que ruim. O que que isso faz? Hoje a gente suspira, tu pode ficar no ritual? AAAAAA, já foi de novo? Você é muito ruim! Muito annoying, muito annoying. Pô, o Peromiriojou com 3 GHC, cara. Ah, o machado é muito bom, mano. Não, machado é ruim. Ah, mas não porque eu sou viciado. Adorei, gostei do videogame. Tem um assassino. Oh, oh, oh! Eu já vi uma faca. Pegou um pedacinho. Já falei assim. É putzista. Olha agora dos meus clássicos. Olha, é putzista. Tô falando, tô falando. Tá bugado o jogo. Tá aparecendo a faca do assassino no começo. O que foi? Ele mostrou de novo? Aqui na mão dele, aqui ó. Então mata ele aí. Não sou eu, não sou eu. Vai, vai, vai. Vambora, arrisca, arrisca, vai. Dá uma faca aqui, dá uma faca. Dá uma faca, dá uma faca. Não tenho faca. Já vai ter morrido, já vai. Indronando não. Isso! Ah, ó. É só dropar a faca. Gui, eu tenho uma teoria. O Pedro é o assassino e ele está se aproveitando dessa situação. Ou é você que está querendo fazer uma intriga e você é o assassino. É verdade. E como é que fica eu falecendo aqui, hein? Gente, eu sou amigo. É o Alex. 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 Desfarçar? Pra que, irmão? Agora é isso, velho. O Pedrão, ele jogou nossa vitória no lixo. Ele pegou a nossa vitória e fez assim, ó. Cadê o Zé? Ele jogou o bastão fora, velho. Foi sem querer, velho. Você está com todo o sangue ainda nas suas mãos, tá? Poxa, não entendo. É porque ele roubou o bastão de chá. Ele é simples. Sabe? E colocou na cima da mão. Roubei não. Peguei primeiro. Roubou. Gui, você vai morrer. O Alex está com você, Gui. Não, não. Eu apertei F aí. O Alex está com você. Relaxa. Deixa ele escuro. Ai. Eu amo a mãe. Gui. Eu amo minha mãe. Eu amo todo mundo. Ele está de mim. O que é Hunter Key, gente? Hunter... É então, isso aí é um lugar para abrir alguma coisa. Só que eu não sei o que é. Eu ganhei a faca, só que é menos 10. O Alex terminou. É a faca de brincadeira, amigo. Mas ele não dá dano nenhum. Não. Se é menos 10, acho que dá dano nenhum. Olha, amigo! Vem com ó. Vou fazer brincadeira que ia acabar. Deixa eu mostrar para o estrangeiro. Ué, foi para a esquerda. Não, eu falo de jeito. Não, eu falo de jeito. Não, eu não sei. Olé, irmão. Olé. Olé. Engraçado com o Alex. Eu tenho mais dinheiro mais, velho. Eu tenho mais dinheiro. Mano, é muito bom o Olé. Caraca, eu vou embora. Pedrão, estou dando tempo para você. Fazer as coisas aí, vô. O que é que tu fez, Pedro? Eu dropei o negócio e vai mais rápido. O que é que você dropeou? Eu dropei um ação. O que é que eu faço? Ah, na verdade... É melhor você correr, tu acabou de dizer que tu está no ritual. Não. Mas eu vou matar vocês. Fazendo barulho. É... Tchau, Pedro. Você corre. Perrou. 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 Cuidado que tem as plantinhas que dá. Pedrão, segura. Segura, o pai está on. Fica vivo. Difícil, ele está indo para o lugar sem saída. Pedrão, eu te ajudei. Você consegue me ver? Não, ele deu vida extra! Ih! Cadê eles? Ele está embaixo do porão. Ele começou a voltar, ele está... Não fala! Não, não, não. Não, não. Ai, sem graça. Ai, meu Deus. Eu estou com um kit médico. Eu estava com um kit médico, é... É... Eu vou levar a baguete de jogar aqui agora. Ó, gente. Se vocês tiverem astral, vocês podem dropar um ritual. É, vocês podem ajudar a gente, tá? Não, não, não. Eles não conseguem pegar itens. Não conseguem pegar itens, não conseguem, o item deletar. Eu não ajudo vocês, mas nem pagando. Oh, Estãzinha! Nem se não ajuda. Eu espero que você falece. Espera, Estãzinha! Não ajuda Estãzinha! É isso mesmo, não ajuda. Aí, machado! Dois machados aqui! Dois machados! Tá atrás de mim, tá atrás de mim. Tá me rolando ele. Tá muito lento, mano. Ah, é pra mim mesmo. Cadê vocês o pobre? Eu tô gostando deles três. Ah! É, você teleportou pra mim, Pedro. Eu ia teleportar pra você e você teleportou pra mim, Pedro. Não, não! Eu acho que eu matei ele! Pedro, eu teleporto pra você. Já peguei machado, Guilherme! Vambora! Tá me rolando o machado? Eu não! Porque eu só tenho um! Você morre toda vez! Ah, amigo, faz pro salto! Dois ainda te ajudou! Eu tava com um só. Ai, meu Deus. Eu tô com medo. Eu também tô com medo. O Alex rapela toda vez os dois baús, né? Filantresco! Eu não sabia daquele início de baú ali, então eu não passo ali, eu só passava reto. Não, mas não. Toda hora me assustou que a foto era pra mim. É que parece Stam, menino. Eu entendo. Ah, é? O zumbi me lembrou você, Pedro. Não, eu falo a mesma piada, aí fica sem graça. Não, eu falei do zumbi, não falei do Herobrine. É, fica copiando aí, filho. Ai, ai. Tô indo pro... Tô pegando baú aqui. Pedrão, me dá um baú também. Calma aí, Mika, deixa eu saber um negócio. Nossa, você não é uma senhora. Hum... Dois. Ai, ai! Pronto. Já é. Pedrão, achei o Dexter. Não, o Dexter não. Aham. Ih. Alguém morreu, gente. Alguém morreu. Alguém morreu. Alguém morreu. Alguém morreu. Gente, eu fiquei preso. Eu fiquei preso naquele negócio. Não é possível. Juro pra vocês. Não é possível. Vocês vão ser meus inimigos e vão me deixar aqui? Não é possível. Vocês vão ser tantos meus inimigos assim? Fique aí. Mas como que é? Ah, tá! Não pode abrir, né? Vocês podem abrir pra mim. Calma, mas é onde que é? É aqui embaixo, Pedro. Passou o resto. Não, não. Não é embaixo, não. É aqui, pô. Aí, ó. Abri, achei aqui. Ué, cadê ele? Ué, você tá... Vocês não estão aqui, não? É onde o Alex tava preso, não tava? Não. Era um salabouro. Ai, eu tô preso agora! Meu Deus. Ai, eu posto da TP. Oxe, por que eu não consigo dar TP da prisão? Ué. O que é que eu tenho de salvar, então? Gente, eu tô no buraco aqui, assim, se alguém puder me ajudar. Pedro, o que passa? Vai pela vida direita. Então, mas eu tô preso, eu não consigo sair. Gente, eu tô no buraco. Aí, vem, 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 vem. Só abre a porta. Espera. Eu não sei onde você tá, não conheço. O buraco, gente. O que caiu na primeira parte de uma hora atrás? Então, eu tava aqui. Era aqui, Pedro. É aí? Então não entra. É, só que tu tem que passar pela outra porta e cair lá embaixo, né? Aqui, ó. Gente, assim... Ninguém vai me ajudar, não? E aí? Fica aí, fica aí fora, fica aí fora. Vai, vai, dentro. Alô? Tu viu ele aqui? Não tem aqui. Eu não tô vendo o nick de você, não. Alguém tem negócio de ver a hora, não? Não. Eu tenho. Eu tenho. Abre a porta. Olha, é o seguinte. Eu vou estar mais embaixo, eu vou estar mais embaixo. Não, não, não. Ele não tá ali, gente. Não tá ali, não tá ali, não tá ali. Ele não tá ali, ele tá em outro lugar. Gente, é a portinha, a portinha. Não, não. Ele não tá. Gente, presta atenção. Volta aqui, Estão. Gente, presta atenção, presta atenção que eu tô falando. Vem, vem. Porta de ferro. Porta de ferro. Tem outra porta ali dentro. Não, ele tá aqui. Meu Deus! Eu vou ficar aqui empurado agora. Gente, 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 ele tá enganando a gente. Estão, vem cá, mano. Ele tá enganando a gente, não é possível. Mas o Pedro tá preso. Entra. Tu tem que entrar e ficar na Play Store Plate. Não passa, pelo amor de Deus. Tá. Pronto. Manu, o Gui tá enganando a gente. Não entra, Saulo. Olha o ritual, olha o ritual nosso. Nossa! Ó, gente! Eu tava aqui no ritual mandando me baixar. Gui! Olha só! Mas foi o St. Burr, ele me deixou conhece. Ele só tava esperando o ritual baixar. Qual foi? Ih, o St. já era eu vi. Já vai o 2. Já deu o 3. Ai, socorro! Ih, miga, desmaixado errado. Tem que bater lá. Tem que ir lá. Vamos lá, Pedro! Nossa, mas não dá, velho. Vai te falar, menina. Eu não consigo me concentrar. Tá demais. Não existe eu agora. O St. agora está seguindo o resto. Ele vai acabar indo na direção. Nossa, querida. Olha o chafuinho de chafuinho. Ai, ai. Avassados, avassados, avassados. Nossa, velho. Nossa, enganados de 7. Gente, eu fiquei por muito tempo falando mentira, velho. Vocês nunca acreditavam. Vocês já dizem. Tá bom.